Olá galerinha, eu sou a professora Vanessa e vamos para mais um dia de projeto Gota d'água. Você sabe que o Brasil produz muito lixo e uma boa parte desse lixo não é coletado pelo serviço público. Sendo assim, esse lixo acaba indo diretamente para o meio ambiente, poluindo nosso solo, nossa água e nosso ar. Próximo às nascentes, os rios mananciais são até limpos, mas ao se aproximarem das cidades, sofrem com despejo de esgotos, de lixo, agrotóxicos, entulhos e muitas outras coisas que não eram para estar lá. E o que poderíamos fazer então para diminuir essa produção de lixo? Ela é uma medida criada para que as pessoas diminuam a produção de lixo. Trata-se de um incentivo para influenciar a população a poluir menos o meio ambiente, através de um consumo consciente e também por meio de manejo sustentável dos produtos e materiais utilizados no dia a dia. Os três R's vêm da abreviação das três medidas a serem adotadas pelas pessoas para a melhoria do meio ambiente, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Com esses três principais passos, teremos um meio ambiente mais preservado, pois a geração de lixo pela sociedade será menor. É claro que essa não é a única medida de preservar a natureza, mas com certeza é um importante passo para garantir um mundo melhor para as gerações futuras. Reduzir Quando falamos em reduzir, estamos nos referindo ao ato de diminuir o lixo e também à emissão de poluentes através do consumo mais consciente, poupando também os recursos naturais. Alguns exemplos do que podemos fazer. Utilizar sacolas retornáveis ao invés de sacolas plásticas no supermercado. Preferir copos e materiais reutilizáveis ao invés dos descartáveis. Consertar objetos ao invés de jogá-los fora e comprar novos. Conter o consumo desenfreado de produtos não úteis. Reutilizar A ação de reutilizar um produto é poder dar uma nova utilidade para algo que normalmente seria jogado fora. Assim, evitamos que o lixo seja produzido e que também outro produto seja comprado. Reduzindo tanto o descarte quanto o consumo. Exemplos Aproveitamento de latas para a confecção de um porta-lápis, entre outras coisas. Garrafas plásticas podem ser utilizadas para a fabricação de pequenos assentos. A água empregada na lavagem das roupas podem ser utilizadas na lavagem do quintal. Vamos ver agora reciclar. Promover uma reciclagem é a transformação de um produto que não pode ser mais utilizado em um novo produto ou matéria-prima. Lembre-se de que reciclar é diferente de reutilizar, pois na reutilização o material reaproveitado continua sendo o mesmo, embora possa ser usado para fins diferentes. Vamos ver exemplos. Papéis velhos podem virar um novo papel reciclado. O plástico pode ser derretido e transformado em um plástico novo. Pneus de carro podem ser reciclados e transformados em borracha, que é utilizado para outros fins. E latas velhas podem ser transformadas em alumínio. A política dos 3Rs vem para nos mostrar que é possível sim manter uma sociedade sustentável. Desde que a sociedade, empresas, fábricas e até mesmo o governo se unam em prol a um mundo ambientalmente mais correto e agradável, para as gerações do presente e do futuro.